Nós falamos de diversos acidentes que aconteceram nas últimas horas e agora você vê com mais detalhes sobre esse acidente na BR-101 que acabou vitimando fatalmente um empresário da região. Um trágico acidente registrado na madrugada desta sexta-feira na BR-101 em Itapema resultou na morte de um homem de 35 anos. O incidente ocorreu por volta das duas horas, no quilômetro 146 da rodovia, conforme relatado pela PRF. O motorista, conduzindo um Volvo XC60 com placas de caçador, trafegava no sentido norte da rodovia quando colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão estacionado. O veículo de carga registrado em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pertence a uma transportadora e estava parado devido a uma interrupção da pista para obras em andamento. A força do impacto foi tão intensa que a parte dianteira do carro de passeio ficou presa sob a traseira do caminhão, resultando na morte imediata do motorista. O condutor do caminhão, de 63 anos, saiu ileso do acidente, enquanto o motorista do Volvo não resistiu aos ferimentos.